Boa noite. É possível aumentar o tamanho de uma piscina de vinil? É possível, tá? A piscina de vinil é possível, sim. Normalmente as pessoas fazem essas reformas na troca do vinil, né? Porque com certeza você vai ter que trocar o vinil, vai mudar o tamanho da piscina. E várias pessoas acabam colocando uma prainha, porque daí no dia a dia, né? Ela percebe o quanto é importante você ter uma área mais rasinha pra você sentar, pra você ficar ali curtindo na piscina. Então, é bem comum, sim, essa reforma quando a pessoa vai trocar o vinil. Então, é possível, sim. Então, é possível, sim, essa reforma quando a pessoa vai trocar o vinil.